Dando continuidade ao vídeo de número 12, venho relatar que em todo o sistema estelar de Satânia há apenas 61 mundos semelhantes a Urântia, planetas de modificação de vida. Os mundos habitados, na sua maioria, são povoados de acordo com técnicas estabelecidas e em tais esferas os portadores da vida têm pouca liberdade para fazer variar os seus planos de implantação da vida. Todavia, um mundo entre 10 é designado como planeta decimal e destinado ao registro especial dos portadores da vida e nesses planetas é permitido efetuar certos experimentos de vida num esforço para modificar ou possivelmente aperfeiçoar o padrão dos tipos de seres vivos no universo. Agora, quais são os pré-requisitos para a vida física? Há 600 milhões de anos, a Comissão de Portadores da Vida, enviada de Jeruzém, chegou em Urântia e começou o estudo das condições físicas preparatórias para dar início à vida no mundo de número 606 do sistema de Satânia. Essa seria a 66ª experiência de iniciação da vida nos padrões de Nebadon em Satânia. E a 60ª oportunidade de efetuar alterações e instituir modificações no projeto básico padrão da vida do universo local. Deve ficar claro que os portadores da vida não podem iniciar a vida antes de uma esfera estar amadurecida para a inauguração do ciclo evolucionário. E também não se pode promover um desenvolvimento mais rápido da vida do que aquele que pode ser suportado e acomodado pelo progresso físico do planeta. Os portadores da vida de Satânia haviam projetado um padrão de vida baseado no cloreto de sódio. E, portanto, nenhum passo poderia ser dado no sentido de plantar essa vida antes que as águas dos oceanos se houvessem tornado suficientemente salgadas. O tipo uranteano de protoplasma pode funcionar apenas em uma solução salina adequada. Toda a vida ancestral, vegetal e animal evolui em um habitat dentro de tal solução salina. E mesmo os animais terrestres mais altamente organizados não poderiam continuar a viver se essa mesma solução salina essencial não circulasse nos seus corpos na corrente sanguínea, que livremente banha e literalmente submerge cada pequena célula viva nessa profunda marinha salgada. Os vossos ancestrais primitivos circulavam livremente no oceano salgado. Hoje, essa mesma solução salina oceânica circula livremente nos vossos corpos, banhando cada célula individual como um líquido químico comparável, em essência, a água salgada que estimulou as primeiras reações protoplasmáticas das primeiras células que funcionaram como vida no planeta. Contudo, quando essa idade tem início, urantea encontra-se em todos os sentidos evoluindo para um estado favorável à sobrevivência das formas iniciais da vida marinha. De modo seguro e vagarosamente, os desenvolvimentos físicos na Terra e regiões espaciais adjacentes preparam o cenário para as futuras tentativas de implantar formas de vidas tais que, conforme haviam sido decidido, seriam as mais adaptadas ao ambiente físico que despontava, tanto terrestre quanto aéreo. Subsequentemente, a comissão de portadores da vida de Satânia retornou a Jeruzém, preferindo aguardar a quebra superior da massa continental de Terra, o que proporcionaria um número ainda maior de mares avançando Terra adentro e de baías abrigadas antes de iniciarem, de fato, a implantação da vida. Num planeta em que a vida tem uma origem marinha, as condições ideais para a implantação da vida são providas por um grande número de braços de mares em linhas extensas de praias de águas rasas cheias de baías abrigadas. E essa distribuição das águas na Terra era exatamente a que se estava desenvolvendo com rapidez. Esses antigos mares interiores raramente excediam a profundidade de 150 a 200 metros, e a luz do sol podia penetrar na água do oceano por mais de 180 metros. E foi a partir dessas baías de climas amenos e regulares, de uma idade posterior, que a vida vegetal primitiva encontrou seu caminho para a Terra. Ali, o alto grau de carbono da atmosfera proporcionou às novas variedades de vida terrestres uma oportunidade de crescer rápido e luxuriamente. Embora essa atmosfera fosse, então, a ideal para o crescimento das plantas, ela continha um grau tão alto de dióxido de carbono que nenhum animal, e o homem menos ainda, poderia, então, haver vivido na face da Terra. Música Música Música